Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui no canal DRM, o canal dos livros apócrifos, meu nome é Denilson e você está conosco, isso é muito bom, tá pessoal? Obrigado por vocês que estão se inscrevendo no canal, nós temos aqui uma missão de mostrar algumas coisas que Hollywood mostra para a gente através dos filmes, eu acho que vocês já viram esse filme, esse filme eu acho que vocês já viram. Matrix Reloaded, é o Matrix. E o que é uma Matrix, pessoal? Uma Matrix é uma prisão, uma prisão invisível, a gente vive num mundo em que nós estamos sendo escravizados e a Matrix, esse filme aí, ele é um divisor de água, tá pessoal? Muita gente já viu esse filme e o engraçado é que ele não é um documentário, isso é uma mensagem para a gente, para pessoas que acreditam na teoria da conspiração, isso é uma mensagem. Nós já vimos de tudo nessa vida, né? Palavra de Deus adulterada, a escritura sagrada adulterada, o homem egoísta, o homem dominando sobre o outro homem, a gente não entende que essa maldade, ela não é humana, gente, que está acontecendo no planeta. Ela não é humana, ela tem que ter uma explicação para isso, né? Há espíritos envolvidos nisso, há anjos caídos envolvidos nisso. E esse filme aqui mostra um pouquinho para a gente, né? Esse aqui você sabe que é o Morfeu, esse é o Morfeu, esse é o Nil, Nil e Morfeu. O Nil, ele é um programador e ele não sabe do que se passa realmente, que nem a gente aqui, nós não sabemos, nós somos vigiados o tempo todo. E ele é chamado, ele é convocado, ele é o escolhido, mais ou menos como o Messias, né? Ele é o escolhido, ele é o escolhido para libertar o sistema, todos os seres humanos do sistema Matrix. Será que ele consegue? Vamos ver o filme? Vamos ver um pedaço do filme? Comentando o filme Matrix para você. Deixa eu aumentar o som. Ali ele tem duas pílulas, e ele vai mandar a pessoa escolher. Essa é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai aguardar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Então ele tinha duas opções. Escolher. A pílula azul. Ou a pílula vermelha. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar uma coisa para vocês. Então você já sabe que tem uma escolha, né? A gente tem uma escolha de vida. Você escolhe ser salvo ou ser condenado? Deixa eu ver aqui. Não está voltando, não. Tem que abaixar. Vamos lá. Vamos continuar. Agora eu vou continuar. Está continuando. Bom, beleza. Agora vai. E aí é o momento da escolha. Ele escolheu ver mais coisas. Ele escolheu enxergar a verdade à frente. Isso lembra muito uma passagem que o nosso Salvador disse que a gente tem que ter uma escolha na vida. Tem dois senhores, né? Tem a porta larga e a porta estreita. E as decisões a gente tem que tomar na vida. Então está aí uma representação. Ele está com a pílula na boca vermelha que representava seguir em frente e não retroceder e não parar. A pílula eu posso considerar como uma escritura, uma escritura sagrada, gente. Quando você começa a conhecer um pouquinho da verdade, é um caminho sem volta. Você não tem mais como você voltar. Quando você descobre que todo esse sistema religioso, sistema político, sistema financeiro, trabalha para poder enganar as pessoas, é um caminho sem volta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Agora eu acho que eu consigo voltar, hein? Vamos ver se eu consigo voltar. Eu acho que não consigo voltar. Eu acho que eu não consigo voltar. Rapaz, é complicado isso aqui, hein? Complicado. Deixa eu ver aqui. Está seguindo o vídeo aqui. Vamos continuar então com o vídeo, já que... Vamos continuar. Vamos continuar assistindo. Matrix, esse filme aí fez muito sucesso. E eu gostaria só de mostrar mais um pouquinho para você. Na verdade, nada mais. Ele escolhe a vermelha. Esse é Morpheu. E eles estão juntos lutando para ir para a Sion. Lembra alguma coisa para vocês? Aí fala de uma conexão entre o mundo virtual e a realidade que esse filme mostra. Então, esse filme fala de Sion, que é uma fortaleza, é um lugar onde todos estão escondidos. O povo está escondido em Sion. E mostra o ataque dos vírus a esse lugar chamado Sion. Eles dois, o Neil, ele tem a função de salvar famílias através da aceitação primeiro de quem ele é e qual a missão dele. E isso lembra muito, gente, o mundo em que nós vivemos, toda essa fantasia e essa história que nós vivemos. Vivemos numa matrix. Onde quando você começa a encontrar, a enxergar a verdade, você passa a ser diferente. E a outra coisa, as pessoas têm medo de... Deixa eu explicar para você como é que funciona mais ou menos aonde eu quero chegar. Vamos supor que no lugar que você está morando tenha uma milícia. Veja bem, tem um poder do Estado que tem que se fazer presente, que é através da polícia militar, da polícia civil. Eles têm que se fazer presente. Mas eles não se fazem presente. Tem uma milícia lá onde você mora, no local onde você mora. O que é milícia? Um grupo de pessoas justiceiros que resolvem tomar a decisão por suas próprias mãos. Juntam-se um montão de gente, um montão de pessoas ali e eles começam a controlar aquele local. Aí você quer fazer uma denúncia. Vou dar um exemplo aqui. Você é um vendedor de água, um vendedor de ovo, ou você tem seu comércio. Você quer denunciar essa milícia para o Estado. Quer falar para o Estado, olha, eu já pago o Estado, mas tem um grupo de pessoas aqui que estão me cobrando para eu poder abrir meu comércio. Aí eu pergunto, você está lutando contra o quê? Um sistema. E aquele sistema que você está lutando, ele de alguma forma vai te prejudicar. E aí tem muitas pessoas que acabam se calando e sendo conivente com isso. Só que isso não funciona na vida espiritual. Na vida espiritual, houve um homem que abalou o sistema do mundo. Esse homem se chamou Yahushua. Yahushua é o nome de Jesus que você conhece. Como ele lutou contra o sistema, até o nome dele foi mudado. Mudaram o nome, mudou a idade, mudou tudo dele. Tudo. Contaram com outra. A história dele é verdadeira. Mas deram uma roupagem nova para essa pessoa. Criaram templos religiosos e colocaram ele lá no meio desse templo. Na verdade, a imagem dele foi paganizada. Porque, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, a figura do preto velho. Você sabe quem é o preto velho? Dentro dos centros espíritas, dos centros que são oriundos, são das crenças afro. O preto velho. Agora você vai cair da cadeira. Esse que se chama preto velho, na verdade, era o Yahushua. O Yahushua porque ele era um pretinho e ele morreu velhinho. Ele não morreu novo, não. Ele não morreu com 33 anos, não. Eu estou fora da Matrix. Eu não posso ir na Matrix para contar essa história que todo mundo acredita. A história verdadeira do salvador da humanidade, ele morreu com quase 100 anos ou mais de 100 anos. morreu bem velhinho e ele não foi crucificado. Ele foi levado para uma dele. E ele desafiou todos os governos aqui da Terra. Todos. Todo governo, república, comunismo, socialismo, ele desafiou através da sua monarquia. A ele é que foi dado um reino. Por isso que Pilatos falou para ele, você é o rei dos judeus? Aí ele disse, tu dizes? Tu está dizendo que eu sou o rei judeu? Então eu sou o rei dos judeus. E o sistema religioso da época dele matou ele. Quem era o sistema religioso? É o mesmo sistema religioso que está hoje no nosso país. Está no mundo. Esse sistema religioso, através de líderes de igreja, líderes de religião evangélica, é o mesmo sistema que levou, culminou com a morte do salvador. Por que, Denilson? Porque o salvador, gente, ele, na política, você, você, o nome já está falando política, né? Nesse governo do bem e do mal, você faz o bem, mas você também quer levar vantagem, a lei de Gerson. E é muito sério a gente falar sobre esse governo que nós estamos falando para você. E o governo do nosso salvador não é um governo humano, não é um governo que um homem, ele cria as leis, não é. É um governo divino, é um governo justo. E por ele ser um governo justo, ele bate de frente com o governo aqui da terra. Então, pegaram ele, o sinedrinho, pegou o salvador da humanidade, que nós chamamos de arroz, prendeu ele, colocou ele dentro da cadeia, subornou os guardas para que os guardas mentissem, dizendo que, após a morte dele, os discípulos roubaram o corpo dele e mudaram, naquele momento, no livro de Matite Arro, Mateus 24, no momento em que ele, que os guardas vão até Pilatos para relatar o episódio acontecido da ressurreição, eles foram pagos pelos políticos que moravam naquele país chamado de Israel, senédrio, eles foram pagos para mentirem e falarem para o governador que o corpo do salvador foi roubado e trocaram o nome. Então, eles trocaram o nome e tentaram matar a história, mas a história, ela está viva até hoje, porque ele não morreu, ele ressuscitou dos mortos. E aí, ele enunciou toda essa cambada mentirosa e os espíritos que levaram essa cambada mentirosa a enganar as pessoas. E hoje, eu estou aqui, falando um pouquinho dele através de um filme chamado Matrix, que nós vamos continuar vendo. Tem algo muito interessante aqui, gente. Aí, eles entram... O tempo está sempre contra nós. Por favor, sente-se. É um sistema de computador, tá? Isso fala muito da nossa realidade, que é o controle através desse aparelhinho que você está me vendo aí agora. Existe uma inteligência artificial que comanda tudo isso, tá, pessoal? E a gente não pode nem falar. Ele agora vai provar o processo de morrer. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Eu quero voltar o filme, gente, para eu poder... Deixa eu... Ah, agora eu consigo voltar. Bom, agora eu consegui voltar aqui, ó. Eu vou conseguir voltar aqui bastante. Ah, deixa eu ver como... Desculpa aí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo... Ver se eu consigo voltar. Voltei. Eu acho que eu consegui voltar. Ah, beleza. Deixa eu voltar bastante aqui. Porque tem um momento aqui que ele fala uma coisa importante para ele. É no 20... 28... 29... 28... 28... 28... Bom... Vamos dar uma volta mais um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte importante. Filme. Deixa eu ver aqui. É no 26... 25... 25... 26... Ah, beleza. E aí, ó. Vamos mostrar esse... Mais um pouquinho aqui para você. Ló no início. Eu pulei. Não. A honra é minha. Isso aí está mostrando quando eles se apresentaram. Esse aqui é o Morfeu. É uma espécie de profeta que mostra o caminho da Matrix para esse rapaz aqui que não acredita ainda que isso seja uma realidade. Deixa eu parar um pouquinho para explicar. Ele não acredita que isso seja uma realidade. Então, esse Morfeu aqui tem que fazer com que o Neo ele acorde porque ele está dormindo. Ele está vivendo um sonho. Vamos lá. Vamos continuar vendo aí. Eu imagino. Agora ele começa a contar a história para ele um pouco como Alice descorregando pela toca Então, assim, ele tem que contar a história para ele para ele poder acreditar. Vejo isso em seus olhos. Aí ele tem que fazer toda uma história acontecer para que ele acredite que é uma realidade. Ele não está acreditando em nada que aquilo está acontecendo. você é um homem que aceita o que vê porque pensa está sonhando. Então, ele está comentando não está muito longe da verdade. Então, ele está dizendo que o Neo vive sonhando e que tudo para ele é novo, tá, gente? Ele trabalha na repartição de um banco. Sabe, vocês vejam o filme que vocês vão ver. Eu só vou comentar algumas partes. Então, ele está falando que a vida dele é controlada. Aí é que a gente para para falar, gente. 16 minutos. Nós temos a vida controlada o tempo todo. Sabia que nós todos somos controlados pelo nosso CPF, que a gente fala, que a gente come. Só que o governo quer controlar mais ainda. Quer controlar mais ainda. Ele vai falar porque ele está ali. Está vendo aí? Ele sentiu a vida inteira. Você não sabe o que é, mas está ali. Você também sente que há algo errado com o mundo? Eu sinto que há algo errado com o mundo. E esse filme fala muito a verdade. Então, ele está dizendo que ele era a pessoa que estava procurando uma resposta. Ele estava procurando uma resposta. você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Está em toda Matrix. Matrix é uma prisão, gente. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Vocês podem ver. Esse é o primeiro filme da série Matrix. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. A gente só tenta mostrar para vocês até onde a gente pode mostrar. quem tem ouvido e quem é bom entendedor sabe o que nós estamos tentando dizer para todos vocês. saiam do sistema, abandonem o sistema porque nós não temos outra opção. Ou você entrega a sua vida de fato, de verdade para o Criador do mundo, do universo e que deu a sua vida por nós. Ou você abraça esse mundo e tudo que há e é enganado e é massacrado e é maltratado por esse sistema. O canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por todos os inscritos. Continue divulgando, dando o seu like e pedindo as pessoas para se inscrever no nosso canal. Forte abraço. Tchau, pessoal.